Espírito, mas uma coisa certa caída que esse homem externo se corrompa Ele não tem uma razia, não bate o dia, não bate o dia, não bate o dia diante da presença de Deus Aleluia A Bíblia nos fala que Jesus era levado ao deserto para ser tentado Antes de todo o ministério ser manifestado adiante da nação, adiante do povo E antes de um homem ser visto como um profeta, como um homem de Deus Ele deve passar pela via de novo, meu irmão Flávio Ele tem que passar pela via de sofrimento, pela via de agúntia O homem de Deus tem que passar pelo deserto, meu irmão Felipe E quando nós passamos pelo deserto, nós não escolhemos com quem nós vamos passar Nós não chamamos a nossa namorada, o nosso marido, a nossa mãe para passar conosco O deserto é onde o sorriso sai do rosto, é onde a lágrima desce O deserto não é lugar de brincadeira, é onde você enfrenta o diabo É fácil, é fácil O deserto é lugar de ser provado e de ser aprovado O deserto é lugar onde você vai ser aprovado por Deus E se consentir ao Espírito de Deus, você será aprovado